Uma novidade Pra brincar então conta Vai ter diversão de verdade Jogo com maldade Eu só troco se mais cê me dá Cê tá doido, isso nem vai rolar Dessa vez eu troco com você Mas que bobogi ele vai ver Pedrinho, agora é a minha vez Eu quero trocar essa mola Eu vou trocar pelo meu pandeiro então, meu pandeirinho Ah Pedrinho, eu quero mais, eu quero mais Tá bom, eu vou te dar minha mãozinha aqui, ó Minha mãozinha serve, né? Pedrinho, dois brinquedos eu aceito Duas horas depois Pedrinho, esse item é raríssimo Único do mundo inteiro Vai ser a troca mais épica da sua vida Um item super raro Eu vou querer ele pra mim Claro que eu vou querer, eu vou trocar no meu cubo Esse item é raríssimo Muito raro Eu quero mais, muito, 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 muito mais Ah, mas como esse item é muito raro Pode ficar com todos os meus itens Pode ficar com tudo Tudo, eu quero ele pra mim Claro que eu aceito Pedrinho, tá trocado Uau, meu item super raro Levei a melhor, Julinha, se deu mal Julinha, não tem nada aqui, Julinha Perdeu Pedrinho Eu fiquei sem nada Eu ganhei, tô malada Que Julinha malvada Tchau, tchau Pedrinho Quero outra rodada Você não tem mais nada Julinha, cê me paga Ah, cê me paga Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus E até os próximos vídeos